Olá meus amigos, um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna Drone e hoje pessoal vamos dar início a montagem aqui do nosso Drone Racer de baixo custo, de baixo custo né, custo benefício bem legal tá, eu lembro você que se você ainda não é inscrito aqui na coluna, por favor se inscreva agora, toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, tá bom eu convido vocês, se vocês não estão sabendo muito bem o que está acontecendo, por favor assista nosso último episódio aqui onde a gente fala sobre o overview né, sobre esse drone que nós vamos montar agora, inclusive quais são as peças que nós vamos usar as peças né, os links das peças também estão aqui na descrição do vídeo, vale a pena você dar uma olhadinha que são peças muito baratas, você montar o seu Drone Racer e realizar o desejo que você tem de montar o seu Drone Racer bem baratinho mesmo, tá bom bom pessoal, é o seguinte, então pra começar aqui a nossa montagem nós vamos, geralmente a gente começa começa com drones, aqueles drones que já vem em kit né, que já vem tudo prontinho, medidinho e tal nós começamos geralmente aí com a montagem da controladora ou então da placa de distribuição né, ou os ESC caso o drone venha com ESC 4 em 1 nesse caso aqui, como nós adquirimos as peças assim, aleatoriamente, vamos dizer assim né, elas não vêm em kit melhor dizendo nesse caso aqui é conveniente que primeiro você monte o wheelbase né, ou seja, você monte a parte inferior aqui do drone pra você poder medir qual o tamanho do cabo do motor e etc, e é o que a gente vai fazer agora tá, eu vou começar então fazendo apenas a parte de baixo, esses são alguns dos parafusos né, que nós vamos utilizar, então eu só vou deixar a parte de baixo e a parte de cima a gente deixa pra depois quando nós finalizarmos ou dermos o acabamento no nosso Drone certo, então vamos começar então essa é a parte mais fácil de fazer né, que é a parte da montagem, eu vou separar aqui apenas o que nós iremos usar agora tá que são esses, esse aqui é o plate superior tá, a parte de cima do drone, essa daqui é a base inferior que nós vamos usar também agora essa aqui não vamos usar não tá, e essa aqui são um suporte que ele vem, opa, que ele vem na parte de cima aqui tá então eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer a montagem dessa, dessa estrutura aqui inferior tá bom bom, primeira coisa vamos pegar aqui os, aqui os parafusos certo, são 4 parafusos desses maiores né, de é o M316 tá, pronto, aqui aqui prontinho bom, então vou pegar aqui a parte de baixo antes de colocar aqui a gente precisa ver como é que vai ficar os braços, nós temos aqui 3 furos aqui e 3 furos aqui, nós vamos colocar dessa forma aqui ó tá pessoal, nesse esqueminha aqui certo e aqui a mesma coisa tá, para ajudar a entender aqui tá vendo como vocês se encaixam tá, para ajudar a entender aqui ó é conveniente que você lembre que essas duas partes aqui ó, elas ficam para cima, essas pontinhas aqui elas ficam para cá assim né, nessa posição essa posição, e essas aqui inferiores elas ficam para fora, entendeu, elas ficam assim para fora, certo, e é o que tá aqui tá esse frame aqui ele é interessante porque, porque essa parte aqui pessoal ela vai embaixo tá, então ela fica assim ó tá ela fica aqui ela fica aqui e o frame por cima dela tá certo isso aqui é muito legal porque facilita muito na hora de você só tirar caso você quebre um bracinho desse, você tira facilmente porque não precisa ficar abrindo todo o drone, você só abre a parte de baixo dele tá, então o que você faz, você vai pegar aqui um desses parafusos aqui maiores tá eu vou colocar aqui ó é só por aqui tá certo viu só, só colocar aqui e por o plate por cima aqui tá bom, eles vão ficar dessa forma beleza, então vamos lá eu vou por aqui já rapidinho aqui para agilizar o vídeo e eu já mostro para vocês como vão ficar tá bom, tá aqui pessoal então você vai colocar essas duas menorzinhas aqui tá esses dois parafusinhos menores e um desse maior aqui o M16 tá bom então você vai colocar esse M16 aqui no meio e esse aqui você coloca aqui ó tá 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 lembrando que esse esse M16 aqui ele é o que vai dar que vai ter um ele vai ficar passando um pouquinho para que você possa fazer a que vai servir de base aí né de apoio para você colocar o o parafuso de nylon aonde vai ficar a controladora tá certo então vai ficar assim beleza o próximo então lembrando mais uma vez a posição lá eu vou colocar ele aqui ó e eu vou fazer mostrar o mesmo esqueminha que eu fiz agora com esse outro tá você alinha aqui os buraquinhos aqui ó tá verifica se está corretamente aqui ó estão encaixadinho bonitinho e aí sem segredo nenhum você vai fazer a mesma coisa que o que você fez anteriormente certo coloca o primeiro aqui coloca mais outro aqui tá é meio dificilinho aqui você tem que dar uma tem que dar uma olhadinha por isso que eu tiro aqui da câmera para poder ver né porque não dá para olhando a câmera aqui fica ruim de você enxergar o buraco aqui certo eu vou colocar aqui e já mostro aqui para vocês como vai ficar tá bom mas vocês viram que é bem fácil né tá aí então moçada ó a nossa wheelbase já tá pronta tá é quando vocês forem colocar os primeiros aqui né com o primeiro bracinho vai ficar bem fácil de 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 colocar aqui os o os parafusos tá no terceiro em diante pessoal vai ficar bem difícil especialmente o último né que os buraquinhos não são tão alinhados então eu aconselho você pegar uma chave e você ir meio que parafusando não é a o parafuso aqui no no frame tá tá prontinho aqui tá agora que nós faremos nós iremos fazer a instalação dos motores tá bom lembrando aqui ó só uma outra coisa que eu antes que eu me esqueça essa parte onde tem esse esse ressaltinho aqui tá vendo esse esse essa setinha aqui ela é a parte de trás então o drone vai ficar apontado apontado para lá certo então essa essa aqui e a frente então o drone vai ficar apontado para lá beleza igual tá aqui agora nós vamos fazer o que nós falamos vamos colocar agora instalar os motores tá bom para usar para instalar os motores eu recomendo que você use aqui um 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 veda um veda rosca não é eu vou usar o veda rosca azul tá certo para poder fazer a poder colocar aqui os motores eu não coloco veda rosca aqui tá porque caso quebre um braço desse aqui se eu colocar veda rosca vai ser um trabalho desgraçado para poder tirar então eu prefiro fazer o que eu pego só coloco veda rosca só nos motores tá bom lembrando metal com metal a gente usa veda rosca exceto nesse caso aqui tá certo eu vou virar aqui a minha a minha patchwork minha patchwork aqui para poder que eu gosto de pingar você vai pingar o seu veda rosca na superfície e molhar os os parafusos do motor tá evitando que coloque o veda rosca diretamente dentro do furo do motor eu vou mostrar para vocês como é que vai ser bom então aqui ó tá aqui o motor certo lembrando mais uma vez que o motor com o pininho aqui prata não é silver ele vai se girar sentido horário tá o preto vai girar no sentido anti-horário então como é que vai ser na betaflight aqui vai ficar o sentido anti-horário motor 1 motor 2 motor 3 motor 4 então aqui vai ser sentido horário e sentido horário esse aqui tá pretinho mas é porque eu troquei tá esse aqui é de outro drone essa esse essa porquinha então aqui vai ser sentido horário horário lembrando mais uma vez sempre o drone vai o motor vai girar para dentro do eixo do motor aqui sentido anti-horário sentido anti-horário horário anti-horário horário horário anti-horário horário horário tá bom então essa vai ser a configuração aqui que nós faremos aqui a nossa como é que a gente vai fazer aqui os nossos motores colocar a configuração dos nossos motores tá bom bom moçada então vou colocar aqui os parafusos tá vou pegar aqui um pinguinho aqui de a veda rosca aqui na 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 aqui na superfície aí vou pegar aqui os parafusos vou molhar ele colocar aqui tá tô usando aqui uma chave de dois e meio e vou dar uma olhadinha aqui aí eu pego aqui na sequência certa já tá aqui na sequência certa tá para não colocar errado tá e e é só colocar aqui ó tá só por aqui alinhando aqui o buraquinho é meio ruim de fazer isso olhando aqui pro celular mas aí a gente consegue tá e aí é só parafusar aqui tá eu só dou uma encostadinha tá aqui perfeito aí depois eu venho aqui ó e coloco os demais tá esse parafuso aqui que eu tô usando pessoal ele não acompanha no kit quando você compra o motor esse motor de baixo custo aqui você não ele não vem junto tá o o esses parafusos que eu estou usando aqui ele os meus acabaram né o que eu compro da banggood você pode comprar também na banggood os meus acabaram tá então o que que eu faço eu eu comprei esses aqui na loja de material e construção aqui perto de casa tá então é como eu já conheço então eu sempre compro deles e é eu já sei qual a medida mas interessante você tomar cuidado com que que esse parafuso aqui ele não pode tá tô tocando o negócio pode ver aqui ó ele tá aparecendo um pouquinho de nada aqui não sei se dá para ver aí mas ele tá passei um pouquinho de nada aqui né mas ele não tá não pode tocar o a bobina tá certo tô com a bobina aí vai dar vai dar chabu vai dar curto circuito aí vai estragar o a brincadeira tá bom tá certo então é interessante você levar aí a você leva o seu frame sei lá leva o seu motor e testa lá na hora para você comprar a o parafuso correto né que não passe a não passe aí do no não toque na bobina aí do do seu quadricórter tá bom dos motores do seu quadricórter beleza então eu só coloco um pouquinho aqui e prendo os motores assim certo e depois pessoal eu aqui ó aqui ó eu tenho costume de depois eu dar uma apertadinha assim x tá daqui 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 né de assim e de assim para poder ficar bem apertadinho tá viu só não tem segredo beleza eu vou fazer com os quatro tá e já já eu mostro para vocês como é que vai ficar o sábado é o seguinte eu acabei de lembrar aqui ó tô terminando aqui eu lembrei de uma pergunta que me fizeram de um menino tá querendo começar a montar aqui as motor do drone racer tal e ele falou que ele comprou três motores e ganhou um de um de um amigo dele acontece que esse que ele ganhou acabou sendo acabou ficando assim o jogo dele ficou três motores contra rotativo né counterclockwise e um motor é e o motor vai ficar vai ficar com sentido horário né sendo que você tem que ser dois motores anti horários e dois horários né e ele perguntou se tinha algum problema pessoal não tem tanto problema assim tá você colocar por exemplo a dois motores três motores três motores horários e um anti horário por exemplo não tem problema desde que você tome cuidado com o o aqui com a porca tá o motivo maior da gente tem que comprar um motor anti horário horário etc é por causa da porca tá porque a direção do motor isso aí não interfere em nada porque pode quando você chega lá no beta-flat você ou melhor no BL rally lá você consegue mudar a direção o sentido de rotação do motor problema é a porquinha se você conseguir fazer o seu drone de uma forma que fique você assegure que essa porca não vai sair sei lá você coloca que vai dar rosca bastante ver da rosca tal fiz algum esquema para essa porta não sair você pode usar três motores anti horário por exemplo e um horário e depois você chega lá se faz a configuração e muda isso aí no computador tá tá pronto então pessoal tá aí ó tá bonitinho já tá todos os motores estão no lugar deixa eu mostrar uma coisa aqui rapidinho para vocês pessoal olha só vocês estão percebendo aqui ó tem aquela catraquinha nessa esse ressaltinho aqui com os dentinhos aqui o ideal desses dentinhos fosse virados para baixo tá eu coloquei aqui para cima porque porque é o seguinte pessoal quando você vai o frame é fabricado por uma empresa e o parafuso né os parafusos tal são fabricados por uma outra empresa então é e eles às vezes não se conversam e aí que acontece os furos aqui dessa parte aqui aonde vão esses essa essas nantes aqui eles devem eles são maiores mais largos né justamente para poder essa partezinha aqui entrar e essa essa vamos dizer assim essa ranhurazinha essa catraquinha aqui ela dá o maior grip né ficar mais mais fixa né só que eu fiz uma pré montagem e os buracos aqui não eram da do diâmetro dos nantes né não tava encaixando então eu inverti as bolas então virei eles tá para poder aumentar a área de contato do nantes com o frame tá bom então é só esse detalhezinho aqui para vocês não acharem que eu não ter errado aqui tá o ideal é que você realmente vira isso aqui e deixe encaixado dentro do buraco que estava aqui no frame tá bom agora nós vamos reservar aqui o nosso drone tá não deixar num canto mas porque que nós fizemos essa primeiro fizemos montagem dele aqui dos motores no frame para poder a gente ter uma ideia aqui de aonde vai ficar colocar o ESC entendeu pessoal então esse com o ESC com motor já instalado você consegue saber até aonde você vai cortar o seu ESC e tudo mais tá e agora então a gente vai então deixar nosso drone de lado e nós vamos começar a trabalhar aqui com as soldas no ESC tá certo bom então agora nós vamos fazer o que nós vamos fazer a preparação aqui do nosso nossa placa PDB tá e vai ser bem simples passar um pouco de pasta para soldar eu tô usando aqui da Beth tá vou passar em cada um desses contatos aqui vou passar bem pouquinho tá pessoal é só um cheirinho de nada tá bom vou também passar nesses outros contatos aqui ó que são os contatos da bateria beleza para poder facilitar aí a nossa a solda né para pegar a solda tá é vou fazer isso aqui rapidinho vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer não tem segredo algum vocês vão pegar aqui a sua pasta de solda vão pegar aqui um para um aqui um palitinho e aí bem pouquinho ó só um cheirinho de nada tá e passar aqui porque que você não pode passar muito muita pasta de solda porque essa ali a solda né a solda se você tiver usando a Beth por exemplo a solda ela já contém um fluido tá se você passar mais ainda né mais pasta de solda exagerar aqui isso aqui vai escorrer na placa fica uma verdadeira porcaria tá bom então passa só um tequinho de nada aonde você vai fazer a sua solda beleza lembrando pessoal que eu vou pedir um favor para você por favor pessoal vai se inscrever no nosso canal dá um like também para gente ativa o sininho aí para facilitar aqui para ajudar aqui ao nosso hobby tá não somente aqui a coluna mas todos nós que mexemos um hobby de drones tá todo canal que você tiver aí de drones dá esse help para gente tá bom então por favor se inscreva e deixa o seu like também e ativa o sininho por favor tá bom então já passei aqui o que eu vou fazer vou pegar aqui a nossa a nossa solda eu tô usando também a solda a best esse tubinho aqui pessoal foi o primeiro tubinho que eu comprei já tem mais de seis anos esse tubinho e aí eu comprei um carretel grande então eu fiz esse esquema aqui né eu enrolei joguei aí dentro para facilitar mas é mais cômodo do que você ficar com aquele carretel pesado tá e aí é fácil você vai pegar aqui o seu ferro de solda você vai colocar o ferro de solda para aquecer um pouquinho a o pede e aí você vai empurra vamos dizer assim empurrando o ferro a solda aqui para formar aquela bolinha tá bom então vamos fazer aqui ó vou mostrar aqui para vocês um eu não sou muito perito nisso aqui mas vocês vão ver que qualquer um pode fazer esse até eu fiz você também pode fazer tá então ó bolinha tá não precisa ser muito bom então afinal de contas não é um não é um a um tbs que você vai tá montando tá é um drone race então bolinha esquentou bolinha esquentou bolinha e dá uma mexidinha assim que para poder entrar aqui nos e nessas nessas furinhos que tem aqui para justamente para facilitar tá bom então esquentou bolinha é ruim para caramba fazer isso aqui olhando para a tela do celular e lembrando que você também não pode colocar muito porque se você colocar demais também você tem que lembrar que você vai ter que fazer isso aqui colocar a solda também na lá na aqui no fio né uma outra coisa aqui pessoal seguinte é eu vou eu ainda não sei se eu vou usar esse aqui ou se eu vou usar via esc eu sou desse aqui que eu tinha colocado uma asa tá masinha e aí eu precisava de 5 volts da asinha né então eu peguei aqui desse beck esse 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 pdb aqui ele tem 5 e 12 volts esse aqui são os pés de 5 volts se quiser alimentar através dele na sua placa controladora você pode tá não tem problema nenhum eu vou ver eu vou ainda decidir ainda mas é isso você precisa só verificar se você vai usar qual desses pds aqui que você vai de onde você querer alimentar sua placa controladora ou através aqui do beck de 5 volts ou então do via esc que eu vou mostrar mais para frente para vocês como eu tinha pego o positivo e negativo para alimentar a asinha eu vou retirar esse excesso de solda aqui para não deixar essa solda aqui tá bom vou usar esse sacador de solda aqui basta você apertar esquentar aqui um pouco né eu ia deixar ele mais é deixar ele úmido tá gostar e apertar tá certo fazer isso aqui também bom vou deixar só bom tirei só o excesso bom tá aqui os esques e a o cabo da bateria se vocês repararem pessoal a maioria deles já foi passado uma solda bem bem fajutinha aqui tá uma soldinha bem a tá vendo ó bem fraquinha tá então que eu vou fazer eu vou passar mais um totozinho de solda em cada um tanto no 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 aqui na bateria quanto nos esques tá eu já vou fazer isso aqui agora tá então eu vou também dar um pontinho aqui de solda bem pequenininho para poder facilitar lá é a ligação ficar bem bem firme bem bem bacana tá bom e aí depois eu vou mostrar para vocês onde vocês vão fazer a soldagem aqui mas é bem simples tá basta soldar eles aqui ah mas antes eu vou ver qual vai ser o tamanho porque senão vou ter que cortar o fio só um minutinho que eu vou ver isso agora tá deixa eu dar uma limpadinha aqui que eu não gosto de bagunça fazer essa massa olha só então ó essa aqui é a traseira do drone essa aqui a frente eu vou colocar você tem que fazer a medição né de tal forma que esses fios aqui eles tem que vão ser soldados aqui e esses fios aqui eles tem que chegar os os dois preto e o vermelho eles tem que chegar até o ponto onde nós fizemos a preparação da solda aqui tá isso significa que vamos sempre deixar uma margem Zinha tá pessoal não fica muito muito rente tá então eu vou fazer uma um corte mais ou menos nesse tamanho aqui ó deixa eu ver aqui tá vendo tanto preto quanto o vermelho eles devem chegar no seu respectivo pede aqui de fixação né tá mais ou menos aqui eu vou fazer um corte aqui que é melhor que sobre né um pouquinho mais mais do que falte tá então vou pegar aqui a minha o meu alicate e sem dó eu cortei aqui e cortei aqui tá bom então esse aqui será o tamanho tá vendo será o tamanho para poder fazer a solda aqui tá vai sobrar um pouquinho vai mas eu prefiro que sobre do que falte tá certo lembrando que depois aí vai colocar mais um pontinho aqui para poder ficar mais ou menos dessa altura certo e é o que a gente vai fazer isso agora vou fazer em todos eles tá e soldar e vou mostrar para vocês como ficou tá aí rapaziada já fiz aqui ó todos eles já coloquei só um totózinho de nada aqui de estranho tá porque eu já tenho lá coloquei uma quantidade maior nela na placa pdb e aqui também só um um negocinho de nada também porque ali já tem bastante estranho também tá certo e agora que nós faremos nós iremos vamos pegar ele aqui e tirar esse drone aqui tá eu vou colocar ele aqui muita gente pergunta é aonde eu compro onde eu comprei isso aqui isso aqui eu comprei na gearbest tá já tem bastante tempo tá pelo menos aí quando eu comecei a montar aí uns quatro anos atrás minhas tentativas de montagem né e mas eu mostrei aqui no canal um outro que é muito mais completo tá que vale a pena você ter porque isso aqui pessoal é indispensável tá pessoal para quem gosta de montar é muito bom porque que você às vezes você quer segurar aqui você poder montar é soldar alguma coisa aqui sem isso aqui pessoal é um pé no saco bom então o que eu farei eu vou pegar aqui vou colocar ele aqui tá depois eu vou pegar esses dois pés que eu não vou usar eu vou passar a minha fita isolante líquida tá para não deixar assim tá não deixa nada assim sem contato aberto assim tá bom e aí que eu farei vou colocar aqui a aqui tem o ponto ponto negativo e o ponto positivo aqui da placa pdb e eu vou colocar né vou por essa essa esse fio aqui né o fio da do do o fio da bateria aqui no ponto negativo e positivo tá tem gente que gosta de colocar isso por mais para o final pessoal não tem problema você quer colocar mais para o final quer colocar mais para frente pessoal o drone é seu você faz do jeito que você quiser tá certo eu gosto de colocar agora e eu vou pôr agora a não vou fazer gente não colocar de alvos os esques aqui ó que já tá aqui no esqueminha eu já tiro aqui não tem problema em colocar os esques tá que qualquer um deles dos esques pode ir em qualquer uma das do mundo do aqui no motor 1 motor 2 não tem problema nenhum você pode colocar em qualquer um deles e é bem simples você vai pegar aqui o seu esque já tá prontinho aqui aqui tem positivo e negativo negativo e positivo vermelho positivo preto negativo tá então basta você colocar eles aqui tá vendo que tá meio virado assim ó eu gosto de deixar ele assim tá com essa parte para cima do drone tá então eu vou pegar ele aqui e vou colocar eu vou olhar aqui e vou fazer a solda aqui assim ó bem simples vou dar uma giradinha de nada tá e aí eu vou aí é só basta você fazer a solda aqui ó simples assim ó tá ponto positivo dá uma assopradinha pegar aqui a a pinça tá que ele é bem quente e o negativo aqui então encosto meio que encosto nos dois tá tanto no no cabo quanto no não sei se vocês repararam aqui ó mas ele tá com uma ele tá meio para cima aqui tá uma espécie de uma um pontinho para cima então eu venho aqui com um alicate e corto essa pontinha e a outra também certo beleza então é isso basta você fazer isso aqui em todos os outros pés eu vou fazer para poder não deixar o vídeo estambolicamente grande vou fazer isso aqui vou mostrar para vocês como ficou olha já fiz a montagem aqui da a soldagem né de todos os pés aqui não ficaram aquela coisa maravilhosa né não manjo muito de solda mas ficaram boas eu vi que ficou bem bem firme está uma coisa que tem que tomar nesse momento tem que tomar bastante cuidado para que você só de corretamente os fios nos pés respectivos nos respectivos pés então eu faço assim pelo menos eu faço assim vermelho positivo vermelho positivo vermelho positivo vermelho positivo vermelho inverteu vai sair vai dar caca o que que nós faremos agora nós vamos pegar aqui ó o nosso frame vamos pegar esses essas esse parafuso aqui que acompanha o nosso frame tá e aí nós vamos colocar eles aqui aqui tá vamos rosquear pode rosquear na mão mesmo tá não é eu eu nunca rosquei isso aqui na na com chaves porque se fosse que não com chave ele pode espanar lá dentro lá você acaba perdendo esse parafuso tá e aí vamos colocar aqui o nosso glorioso nossa placa pdb aqui né ele entra um pouquinho difícil senhor mas ele encaixa tá certo então a partir de agora sim agora a gente tem uma vamos fazer vai facilitar aqui o nosso trabalho na hora de soldar aqui o esses conectores aqui dos motores do esc tá bom então deixa eu só dar uma apertadinha aqui conferir aqui tá apertadinho tá aqui ó eu tô dando uma olhadinha aqui para todos eles estarem encostado na mesma altura tá para não ficar desnivelado a placa pdb certo então bom o que que nós faremos então vamos fazer a soldagem aqui dos esques tá nos respectivos motores tá bom para fazer essa soldagem aqui moçada é basta puro e simplesmente você colocar aqui o esque aqui tá depois eu vou colocar uma fita vhb aqui tá para segurar o esque aqui e aí soldar esses peds aqui dos motores aqui em cada um deles você pode soldar em qualquer posição de é a ligação aqui dos motores aqui você pode colocar em qualquer uma delas se o motor estiver girando lugar no sentido errado né não correto a gente vai lá no BLRL e faz a troca via software tá bom então é isso eu vou fazer aqui a solda essa solda essa solda bem simples também tá aqui tá então mais uma vez tá bem colocadinha aqui deixa eu tirar essa bagunça daqui tá e aí eu vou fazer agora a gente vai pegar aqui o esque e você pode tanto você pode tanto você já ir soldando diretamente aqui ou então colocando aqui o a fita vhb tá deixa eu ver o que eu faço aqui vou deixar assim ó tá vendo pessoal sobrou um pouquinho aqui ó tá você pode girar aqui o seu esque tá pra deixar ele mais é digamos assim mais redondinho ou desculpa menorzinho tá aí ó certo beleza então colocar aqui ó e aí vai ficar mais ou menos assim ó tá e aí você faz a soldagem aqui do esque aqui tá eu vou fazer essa soldagem aqui já mostra pra vocês como vai ficar essa soldagem tá aí moçada olha só como é que ficou aqui a nossa montagem é eu já vou dizer umas coisas pra vocês seguinte ó tá vendo que sobrou bastante fio aqui se isso te incomoda se isso te dá agonia se isso não te faz você vomitar simples corte aqui os fios mais curtos quem já conhece aqui a coluna sabe que eu gosto sim de deixar mais fios porque se eu estiver voando com drone e eu bater o drone precisar de um ESC emergencialmente eu vou vir aqui tiro esse ESC aqui sem dó tá bom então eu deixo sim sempre eu deixo um pouco mais de fio aqui depois eu vou tentar e dar uma organizadinha aí colocar mais para baixo sei lá vou dar um jeito aqui tá então se para você se você fica do doizinho porque sobrou fio aqui então você corta mais curtinho ok pena que esse fio aqui e desse desse aqui ele é muito ele é pouco flexível tá se fosse mais flexível ia entortar bastante para ficar um negocinho melhor tá quando eu tiver concluir aqui entrar na fase de acabamento é aqui do drone eu vou pegar uma fita é uma fita adesiva é uma fita é isolante tá um isolante técnico isolante eletrônico melhor dizendo né uma fita isolante eu vou passar aqui no nosso aqui do ESC desde o motor até aqui tá para proteger o ESC é se por exemplo cair na água uma pocinha de água alguma coisa assim rapidinho ali sei lá de repente dá certo de você conseguir salvar o ESC pelo menos tá bom então eu vou fazer isso tá bom ah e aí vocês vê que tá vendo ó ficou assim é meio ficou meio coisadinho aqui tá então eu vou depois a agrupar mas isso eu vou deixar para parte de acabamento eu coloquei coloquei soldei também o cabo da bateria tá bem soldado tá isso aqui tem que tá bem soldadinho mesmo eu deixei ele mais ou menos assim tá vendo meio pezinho aqui tá mas depois eu vou ver se se não causa nenhum problema nenhum prejuízo vou deixar ele assim mas se causa se tiver algum problema aí eu coloco como a gente geralmente coloca que é deitado tá eu vou ver isso durante a montagem e é isso que é legal da montagem pessoal você vai montando ela vai montar seus drones aí você vai encontrando encaixando ali o que de melhor fique para o seu projeto para o seu equipamento certo bom e agora eu vou pegar aqui esse álcool aqui pessoal estamos fora da memória álcool isopropílico pessoal chama é um álcool para equipamentos eletrônicos tá porque já já vou ter que dar o primeiro start aqui no nosso drone antes disso você vai pegar o seu álcool isopropílico né e aí você vai com uma geralmente o pessoal usa aí uma 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 escova de dente joga um pouquinho de álcool isopropílico aqui para tirar esse fluido aqui tá que é do fluido do da solda da solda pra solda da pasta de solda tá então antes de ligar dá uma limpadinha tá porque tem muito fluido tá soltou bastante fluídinho aqui então você dá uma limpadinha para ficar legalzinho tá e sem estresse tá é sem problema tá você pode colocar aí uma quantidade boa aqui no eu como eu tô sem a minha o meu escorre de dente né nossa demorou para sair nem sem escorre de dente então eu vou fazer uso daqui do pincel que depois eu vou usar esse mesmo pincel garotada para poder fazer a fechar esse circuitinho aqui tá bom e porque que eu não já aproveito e já faço uso a com minha cola líquida minha fita isolante líquida porque que eu já não já não passo e fita isolante líquida em todos os circuitos porque se precisar fazer alguma alteração eu consigo fazer isso aí eu deixo para uma parte de de acabamento tá então no acabamento eu vou lá e dou o passo a fita isolante líquida em todo o drone nas peças principais do drone tá certo ele esse esse álcool aqui ele é muito bom porque ele é opa ele é para exatamente para circuito eletrônico tá ele seca bem rápido tá e principalmente pessoal tem não use outros produtos e outros produtos tá procure usar produtos para ser equipamentos eletrônicos mesmo tá aproveitar de você acabar colocando que algum tem alguns álcool mostrado aqui ele tem muita quantidade de água e pode prejudicar aqui o seu o seu a sua placa e agora que nós faremos vamos pegar aqui a nossa controladora agora a gente vai começar a mexer com a parte da controladora eu vou esperar só mais um pouquinho pessoal para fazer o primeiro a primeira ligação tá eu faço a primeira ligação para que geralmente o pessoal monta todo o drone aí depois vai lá e mete a bateria e e aí quando você faz isso você tem o risco de queimar vários componentes tá eu particularmente prefiro ir montando e ligando tá se tiver algum problema queima menos coisa eu devido queimar a controladora isso já aconteceu comigo já queimar vtx câmera uma vez eu perdi todos os componentes praticamente tá só ficou sobrando os ex então para evitar isso eu monto algumas coisas e ligo se tiver que queimar alguma coisa o prejuízo vai ser menor e eu vou fazer agora eu vou pegar esses dois cabinhos aqui ó toma muito cuidado com isso aqui pessoal deixar cabo solto assim tá só esses dois casos que estão soltos os demais estão todos longe de terminais e qualquer coisa assim vou pegar aqui a minha bateria lembrando que essa esse drone a suporta apenas 4s nesse caso aqui é uma 3s que na verdade são 2s porque uma das baterias uma da célula já foi para o saco vou pegar aqui o meu circuito breake né meu cb e vou conectar ok viu só não saiu fogo não pegou fogo em nada não explodiu nada então é o seguinte pessoal como o objetivo do vídeo é fazer uma montagem com muito mais detalhe mais calma explicando com mais a mais clareza né o passo a passo da montagem eu vou ter que dividir o vídeo porque ele tá ficando muito grande tá então não perca o próximo vídeo já em breve vai ter a continuação da montagem aqui do nosso drone racer de baixo custo não perca que vale muito a pena que nós vamos começar a trabalhar com a controladora vale a pena você tá acompanhando beleza curte drones gosto do assunto então se inscreva na comandrone toda semana tem vídeo novo e se inscreva mesmo pessoal ativando o sininho porque para poder você aí ser avisado quando a gente lançar o próximo vídeo dessa montagem espetacular que vale a pena você você acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo